Muito bem galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal, dessa vez para falar sobre a curiosidade do técnico Luiz Ubeldia, que teve que interromper sua carreira como jogador muito precoce, aos 23 anos de idade, por conta de um problema crônico no joelho. Ele que 4 anos depois, aos 27 anos, iniciou sua vida como técnico no Lanús da Argentina, e 16 anos depois, já com 43 anos de idade, um pouco mais experiente, assumiu o São Paulo, onde ele vem desempenhando um trabalho muito bom, mudou totalmente a cara do time, a vontade dos jogadores, os próprios jogadores falam que estavam faltando isso com o último técnico, que o grupo se uniu mais, está com mais vontade de jogar, que o técnico tem umas ideias muito boas de futebol, que ele vive intensamente o futebol, que ele é meio maluquinho, a gente consegue ver pelas partidas, na beira do campo, ele invade o campo para comemorar com os jogadores, reclama com a arbitragem, chuta a garrafa d'água, veio que era a figura que estava faltando para o São Paulo, e ele também falou que gosta de dar oportunidade para o pessoal da base, a gente vê bastante isso com o Juan participando bastante dos jogos, o Rodriguinho, o Patrick Lanza, que estava cobrindo a vaga do Wellington, agora o Wellington creio que volta a sua posição titular, mas teve as suas oportunidades também o Patrick, mas ele disse também que o jogador tem oportunidade, mas ele também vai ter que mostrar serviço, porque não é assim também dar oportunidade em todos os jogos, em todas as competições, oportunidades pontuais que o jogador tem que aproveitar para poder mostrar o seu trabalho. São Paulo que se prepara para a próxima partida na quinta-feira contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, classificação que já está praticamente encaminhada, o São Paulo venceu lá no Pará por 3x1 fora de casa, então agora é só administrar bem o resultado aqui no Morumbis, conseguir passar para a próxima fase da Copa do Brasil, quem sabe levantar o bicampeonato aí, que seria muito bom para o São Paulo. Ainda não sabemos a situação do Ramos Rodrigues, o Muricy falou abertamente sobre ele em uma entrevista ao André Hernan, de que o Ramos Rodrigues não vai ser um jogador físico, não adianta querer transformar ele em um jogador físico, porque ele não vai ser, e outra, para ele conseguir jogar no time, o técnico teria que montar uma formação virada para ele. Creio que o Zubeldia não irá fazer isso no São Paulo, não vai montar uma formação somente em prol do Ramos Rodrigues para ele poder jogar, tanto que ele não vem relacionando o Ramos aí para as partidas, mesmo o Ramos não tendo lesão alguma, né? Então a gente já pode ter o Ramos aí como uma peça descartada do São Paulo, beleza? Então já deixe aí nos comentários o que você vem achando do trabalho do Zubeldia, se mudou muito da época do Carpini para agora, se o Zubeldia tem mais a... o time do Zubeldia tem mais a cara do time do Dorival, né, que conquistou a Copa do Brasil ano passado, o que você espera, né, do São Paulo para esse ano, fechou? Então já se inscreve no canal para ajudar a gente, deixa seu like também que fortalece demais o nosso trabalho. Vou ficando por aqui, um abraço e fui!